Fala aí, eu sou o Humberto do Responde aí, bora bater um papo sobre difração por duas fendas simples? Bacana, bora lá, olha lá, olha lá. Vamos relembrar o seguinte, vocês lembram de um experimento que tem lá na teoria? Que era o experimento da fenda dupla, de Young, não é verdade? Esse experimento aqui tem como resultado no anteparo esse formato aqui, bacana, com essas franjas claras e escuras aqui. Bonitinha. Só que essas fendas, elas são muito pequenininhas, legal? Elas são duas fendas, só que elas são pontuais, essa é a grande diferença. Esse experimento da fenda dupla, são de fendas duplas pontuais, bacana, são fendas muito pequenininhas. Esse experimento dá essa característica aqui, bacana. Agora esse aqui, esse aqui é interferência por fenda dupla. Esse aqui vai ser a difração por fenda simples, legal, é uma fenda única e ela é um pouquinho maior, ela não é tão pontual assim, ela é um pouquinho maior, tem um certo tamanho essa fenda e ela vai dar como resultado esse padrão aqui, bacana. Esse padrão é interessante, legal. Mas agora imagina o seguinte, imagina que se a gente juntar as duas, como é que tipo, na vida real, se a gente juntar a interferência mais a difração. O que eu quero dizer com isso? Você usa esses dois padrões aqui, você usa uma fenda dupla, só que não pontual. Aqui é fenda dupla pontual, não é verdade? E aqui é uma fenda simples, uma fenda, só que é um pouquinho maior. Então imagina se você mescla os dois agora, você usa uma fenda dupla, só que a fenda dupla tem uma certa... Essas fendas têm um certo tamanho agora, elas têm um certo espaçamento, bacana? Então a fenda tem um certo tamanho, que nem essa aqui. Como é que vai ficar? Vai ser a junção dessas duas figuras aqui, a gente chama de difração por duas fendas simples, que vai dar essa cara aqui, olha. Repara só que interessante. Aqui você vê que tem muita semelhança com essa figura da difração, da difração por fendas simples. Repara só, está vendo que a gente chama de envoltório central, está vendo só? Esse envoltório central corresponde a essa parte branca aqui, não é verdade? Essa parte escura corresponde a essa e essa parte clarinha corresponde a essa, não é legal? E você repara que essas várias franjinhas aqui correspondem a essas franjas aqui da interferência por duas fendas pontuais. Na verdade é uma união delas, sacou? Todos esses pinquinhos aqui correspondem a essa interferência por fenda pontual e esse grandão, esse bloco grandão, esse escuro, esse escuro e esses outros bloquinhos aqui do lado correspondem à difração por fenda simples. Legal? Show de bola. Então é assim que funciona no experimento. Mas vamos tentar entender como é que funciona a matemática disso aqui. Repara só, a gente tem como é que funciona, a gente acha as franjas brilhantes e escuras por essa interferência por duas fendas. Aqui nós temos a nossa figurinha, tem a distância entre as fendas, tem a largura entre as fendas, porque agora a largura entre as fendas, a largura de uma fenda importa, bacana, distância entre elas. Tem a posição de um ponto P aqui qualquer, beleza? que eu vou querer achar, por exemplo, da, sei lá, da minha figura aqui. Show? Quero achar um determinado, é... posição de uma franja brilhante ou de qualquer outra coisa. E a primeira coisa é a seguinte, a franja brilhante, essas franjas brilhantes são franjas brilhantes da interferência, bacana, da interferência por fenda dupla, que é dada lá na teoria, dá uma revisada lá, por seno de θ igual a mλ sobre d. Bacana, d é a distância entre as fendas, legal? Até as franjas escuras são localizadas por essa equação aqui, seno de θ é m½, né? Múltiplos inteiros, aqui são múltiplos fracionados, λ sobre d. E, relembrando, que aqui também as franjas escuras dão interferência, porque tem a ver com d, bacana, d é a distância entre as fendas. Tudo tem a ver com d, tem a ver com interferência por fenda dupla pontual, bacana? E a gente tem a nossa... Falta o que dizer, qual a característica disso tudo aqui, só que com relação à difração. A exceção aqui é o mínimo de difração, que é seno de θ igual a mλ sobre a. Isso aqui é a equação que define os mínimos de difração. Quando a gente tinha aqui na nossa figurinha, né? Essa figura aqui, que a gente queria calcular os mínimos de difração, está vendo essas partes pretas? O primeiro mínimo de difração, o que a gente fazia? A gente usava essa equação aqui, bacana? E por que ela é uma exceção? Porque ela exclui um... Ela apaga, vamos dizer, né? Ela fica em cima de uma franja brilhante, referente à interferência das duas fendas. Bacana? Você repara que essas duas fendas já estão todas picotadinhas aqui, né? Elas iam para lá também. Ia ter fenda brilhante aqui. Porém, tem um mínimo de difração. Bacana? Então, o mínimo de difração sobrepõe essas franjas brilhantes aqui da interferência. Legal? Então, eles são muito importantes de a gente saber calcular. Show de bola? Maravilha! E a distância espacial entre elas? Como é que vai ser? A gente estava falando daquele seno de teta ali. Podia achar as distâncias angulares, né? Dá uma olhada. Eu peço que você, antes de mais nada, todas essas equações aqui a gente já viu em outras aulas. Legal? Principalmente nas aulas de interferência por duas fendas pontuais e sobre difração em fendas simples. Legal? Então, você... Conselho, seriamente, você dá uma boa olhada nessas duas videoaulas aí de interferência por fendas simples pontuais e de difração por uma fenda simples. Porque está tudo explicadinho lá. Legal? São todas essas equações aqui das franjas brilhantes, franjas escuras, da distância entre elas e os mínimos de infração. Está vendo a largura da fenda aqui? E como é que é a posição de um mínimo de infração. Isso é importante para você entender a matéria de hoje. Legal? E aí, a gente fala lá. Tem um probleminha que você talvez se encaie bastante aí pela frente, que pode cair na sua prova, que é quantas franjas brilhantes tem na envoltória central. Então, olha só. Imagina aqui. Eu tenho aqui. Veja se está mantendo pá. Está aqui a figurinha. Está vendo a envoltória central aqui? Bacana? E as outras envoltórias. Ele pergunta o quê? Quantas franjas brilhantes tem na envoltória central. Então, quantas franjas brilhantes eu tenho aqui? Quantas franjas brilhantes eu tenho aqui? Está vendo? Nesse pedacinho aqui no meio. Ele deu para a gente o A, a largura das fendas, a distância entre as fendas e o comprimento de onda. E como é que a gente resolve isso? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que saber localizar quem vai ser o mínimo de infração. Bacana? Aqui. O primeiro mínimo de infração. Lá da nossa equação, é o quê? Seno de teta, M lambda sobre A. Legal. Só que o M, como é o primeiro, o M igual a 1. Bacana? Que no caso seria esse cara aqui, M primeiro lambda. Ou esse ou esse. Na verdade, o M igual a 1, então seria esse, por exemplo. Pode ser esse ou esse, tanto faz. Está bom? Então, era esse que a gente está querendo localizar por enquanto. Legal. Feito isso, da lambda sobre A. Show. Feito isso, a gente vai tentar achar qual que é a última franja na envoltória. Última franja de interferência. Então, assim. Vou pegar aqui. Qual que é a última franja? Vamos pegar essa aqui para ficar fácil. Última franja da interferência. Legal? Quando estiver chegando quase colada já no primeiro mínimo de difração. Então, qual vai ser a última franja? Vai ser o seno de teta. Bacana, assim que a gente localiza ela. M, N vezes lambda sobre D. M, N porque eu não sei a ordem dessa franja brilhante. Legal? Não tem como saber por enquanto. Eu não sei a ela. Eu não sei essa ordem aqui. Por isso que eu botei M, N. Legal? Que é a última franja brilhante antes aqui de encontrar o primeiro mínimo de difração. Mas repara que a gente está interessado nos ângulos. Olha só que interessante. Imagina o seguinte. Eu quero relacionar esse seno de teta com esse aqui. Qual ângulo vai ser maior? O ângulo do primeiro mínimo de difração está aqui, na verdade. Ele está justamente aqui nessa direção. Legal? Aqui. Mais ou menos aqui. Na direção do primeiro mínimo de difração. O ângulo da última franja brilhante está um pouquinho mais para cima. Na verdade, o primeiro mínimo está aqui. A franja brilhante vai estar um pouquinho mais para cima. Então, esse ângulo aqui da difração vai ser maior. Bacana. Consequentemente, o seno de teta desse cara aqui vai ser maior que o seno de teta da interferência. Show de bola? E aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas duas equações que a gente achou e substituir nessa desigualdade. Que dá isso aqui. Show de bola? Lambda corta com Lambda. Então, a gente vai achar aqui que o nosso M, N, isso é um exemplo, tá bom? E a gente vai achar que o nosso M, N tem que ser menor que 3. Consequentemente, ele tem que ser 2. Logo, a gente já sabe aqui que o nosso M, N, que é a última franja brilhante, vai ser 2. Vai ser a ordem 2. Legal? Então, qual vai ser o número de franjas? Bom, aqui é o nosso desenhozinho com a nossa envoltória central. Ele falou que a última franja era 2. Então, reparece aqui a M, N igual a 2. M igual a 2. Legal? Esse aqui é M igual a 1, M igual a 0, M igual a 1, M igual a 2. Legal? E aqui as outras franjas brilhantes. Então, essa aqui é a nossa envoltória central e o padrão de interferência aqui dentro dela sendo limitado pela envoltória central, que tem a ver lá com a difração por uma fenda. Bacana? Show de bola. Então, eu quero saber quantas franjas aqui tem na envoltória central. Eu não vou contar aqui, mas dá para achar como. Fazendo isso aqui, o N, o número de franjas, é 2 vezes M, N mais 1. Porque se a última ordem é 2, eu tenho exatamente a mesma quantidade de ordens para a esquerda ou para a direita, dependendo de onde você pegou. Eu peguei para a direita, né? Então, eu tenho a mesma quantidade para a esquerda também, porque é uma figura simétrica. Legal? Então, eu vou multiplicar esse número por 2, né? Vou pegar 1, 2. 1, 2. Multipliquei por 2, dá 4. Mais 1, porque esse 1 aqui é de quem? É da envoltória. Aqui, ó. Da franja principal, da franja central. Legal? Então, tem 5 franjas aí na nossa figura de interferência. Legal? E qual que é o brilho em um ponto qualquer dessa figura? Como é que eu acho esse brilho? Bom, tem duas equações aqui importantes. Primeiro, para a interferência, que é uma equação que está lá na teoria também. Dá uma olhada no vídeo. E da difração. Legal? Que tem a intensidade da franja central, a intensidade da franja central, gama e beta. Aí, vamos ver quem vão assistir. Já já a gente vai falar quem vai assistir esse gama e quem vai assistir esse beta aqui. Show de bola? Então, aqui está uma figurinha que talvez ajude a gente a só visualizar um pouco melhor a coisa. Está vendo aqui o nosso padrão de interferência. Legal? Lá da anteparo. E aqui um gráfico que mostra justamente a intensidade da interferência. Está vendo aqui em azul aqui. E a intensidade aqui já de tudo junto. Da interferência mais a difração. Está vendo aqui? Olha como é que fica a intensidade da onda, das franjas em cada pontinho. Você vê que as franjas aqui do meio da envolvência central são bem brilhantes. Está vendo? Olha como é que a intensidade é alta. Já as outras são muito baixinhas. São muito, muito fraquinhas. Show de bola? Legal. E aí, voltando aqui para as nossas equações. A equação geral da difração por duas fendas de intensidade vai ser como se fosse uma multiplicação entre as duas. Está bom? A gente multiplica as duas entre aspas. Essa aqui vai ser relacionada à interferência e essa aqui vai ser relacionada à difração. Quem são esses caras aqui? Bom, esses caras aqui são quem? Lambda é a diferença de fase devido à distância entre as fendas. Porque tem a ver com o D. Está bom? E o beta vai ser a diferença de fase devido à largura das fendas. Legal? Isso aqui, relembrando que está aqui. Tem a nossa figurinha aqui. Show de bola? Então, o lambda tem a ver com a distância entre as fendas. E o beta tem a ver com a largura das fendas. Show de bola? Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau, tchau!